Só 45 minutos? Porra, no ato é muita coisa, véi. Tá, porra, véi. A abertura é muito boa, véi. Parece uns PNG. Os caras vão arrastando assim com o mouse. Tá com CD arranhado, véi. Vai ter gasosa? A única gasosa que tem é o Shiyu, véi. Pô, tinha um joguinho do Cavalo dos Zodíacos de PS2 que era muito bom, véi, de lutinha. Tá ferro, mano. Essa armadura era pra ser pico, meu irmão. Que que houve? Não existem mais desenhos bons como antigamente. Pois é, hoje em dia a única coisa boa é Rick and Morty. Nossa, isso é uma estátua que chora, véi. Ah, que maneiro, véi. Eu falei há quantas horas nisso? Os guerreiros do Armagedon. Sentisseia? Os caras transformaram o Sentisseia em Cavalo dos Zodíacos, véi. Live action do Cavalo dos Zodíacos, Bumble Flop? Eu acho que vai bombar, mano. O fandom é grande, véi. Porra, época que foi lançada, mano, tá muito bem feito. Tem pouco PNG estático. E além disso, não posso acreditar que alguém tenha destruído com apenas um golpe os Sagrados Cavaleiros de Ouro, os Guardiões das Doze Casas do Zodíaco. Será que tem alguma... O cara fala a informação inteira, véi. Ele era o filho de Deus e caiu nos infernos. É conhecido também como Satanás, o rei das trevas. Também é conhecido como Baphomet. Mas peraí, não era de mitologia grega essa p***, véi? Tô metendo luz e fé no bagulho? Era pra ser o Hades. The Bible. E Maristein, na mitologia chinesa... Poxa, tem várias mitologias, mano, nesse universo. É um Deus? Como é possível que tenha vendido sua alma para o Satanás? Satanás é um nome muito engraçado, véi. Eu ordeno que detenha... Tá, manda o zóio dela. Você não pode dar nenhuma ordem, Atena. Atena de cabelo roxo. Filme da catequese. Imagina, mano, as crianças vendo esse filme. O que a avó, o que a mãe ia pensar? O malvado Lúcifer. O Satanago. Gatinha, véi. O que foi isso, gente? Por que não ficam de fora? Gente, põe a armadura, cara. Resista. Eu queria ser esse Seiya. Toda vez que tá no peito da Saori, o Seiya tá sempre no seio dela, né? Olha o cabelão dessa diva. Os caras foram pra UTI, véi. É um cara tremendo. Mas não era do Zodíaco? Nossa. O pai da mentira jurando. Não, e jurando por Deus ainda, cara. A Atena não tem cavaleiros de ouro, não. Mas os de ouro são a merda, véi. Morreram no começo já. O melhor são os cavaleiros de bronze. Nós ainda poderemos alcançá-la. Essas armaduras aí que não protegem de porra nenhuma, véi. O anjo da morte mais poderoso das trevas. E de Ashtaroth, de Kerubim, o anjo da sabedoria. Os caras receitam o currículo inteiro, véi. Caraca, o cara abraçando ele. É assim que ele luta, véi. Conheci esse golpe graças aos meus amigos. Portanto, esse seu punho não vai funcionar de novo com os cavaleiros de Atena. Nossa, os diálogos são os melhores, véi. Beuzebú, não preciso de álcool. Beuzebú, só os melhores nomes. Deus me perdoe, mas esse Shiryu... Pior que tem uns cavaleiros aí que parecem cavaleiras, véi. Essa coisa estranha. Que bizarro, véi. É o Plutanos. Ao que parece, temos outro inimigo. Caraca, mano. Vai todo mundo ficar pelo caminho? Eu cuido dele, sei. Aí você vai em frente. Parece quando o Naruto vai lá resgatar o Sasuke no Vale do Fim. Aí vai ficando um por um pra trás pra lutar com o inimigo. Cara, que demora pra subir essa escada, hein, minha filha? Tenho tempo que quiser pra sofrer. Tá longe pra caralho. Agora que eu ouvi. Eu sou o rei da cobra albina de duas cabeças. Ixi. Caraca, a mão do cara entrou no maluco? Tá ferro, mano. Pô, isso foi do cacete, mano. O cara até desapareceu. O bom dos golpes do cavaleiro do zodíaco são bem originais, véi. E os nomes são muito fortes. Morra. O bicho saiu do Street Fighter, mano. Quem é essa donzela? Você vai descobrir por que eu sou chamado de o caçador de almas. A carinha dela, dele, Delo. Parece aquele cara do Naruto clássico, véi. Que ficava com os abusos, véi. Deia de areia de Andrômeda. Tudo é de Andrômeda pra esse cara, véi. Isso é uma mulher. Caraca, mano. O cara é muito forte, véi. A armadura furreca da... Gasosa, hein. Caraca, a mãe dele é assim, mano. Caraca, meu irmão. O cara deslizou pra parede, véi. O cara gritando, véi. Tá muito memes isso. Tem como não, véi. Essas armaduras é só de enfeite? É uma porcaria essa armadura, véi. Não pode ser pesada, tá ligado? Porque você tem que se movimentar. Então ela é frágil. Trovão, Aurora, ataque! Ai, gente. Não tem como não, véi. O que torna os cavaleiros de Atena tão poderosos que eles não se rendem? Porque a Atena é gasosa, né, mano? Aí os caras querem tudo amassar ela. Aí a motivação é infinita. Resgate Atena. Yoga! O que ele tá gritando, véi? Na moral, véi. Que porra é essa, mano? É ele, véi. Tá chamando o namorado. Golpe fantasma de Fênix! Pô, não vai vencer com um golpe só também, né, cara? Põe o mágico, nem mate isso! Caramba, que facilidade pra arrancar a capa. Que você goste do inferno, pois logo chegará logo! Mano, que merda é essa, cara? Isso não era pra criança? Passava na... Passava onde essa p***, mano? Estou te esperando para combater o Lúcifer. E que... Vai deixar o cara pra trás, mano. Vai, sei, atrás da Saúri. Saúri. Derrame o seu sangue divino debaixo da estátua de Satanás. E o pessoal falava de Dragon Ball, mano. Que era o desenho do diabo. Tem literalmente aí o Satanás, mano. O Lúcifer. Os caras davam a vida, mano, nesses gritos. É muito bom, véi. O que disse? Você derrotou o Shiryu? Maldito! Meteoro de Pegasão! Do nada ele lança o meteoro, véi. Caraca, por que o Céia sempre apanha assim, bicho? O cara nunca se torna um f***dão. O cara tá de batom, véi. Que isso, gente. Para com esses tentáculos aí, mano. É a conquista. Ah, o Céia, vai embora, cara. O Céia cai que nem bosta lá, véi. Parece o John Wick caindo das escadas. O Cento Céia, ele é tipo uma donzela em perigo, véi. Pelo menos ele não desiste. O Naruto também não, pô. Cara, o filho só apanha, véi. Que risco, cara. Isso já está me cansando. Corra, Céia! Pô, mano. Se o Cento Céia não tivesse amigo, os caras, ele tava ferrado. Colerado, dragão! Caraca, tá parecendo o Gon, véi. Essa ouro e o Atena? Pô, não faço ideia, mano. Tão chamando dos dois. Talvez a Atena tenha reencarnado nela, né? Eita. Juntaremos o que resta do nosso cosmos para queimá-lo e elevá-lo até o meu sétimo sentido. Sétimo sentido. O cara simplesmente passou pelo sexto sentido que nem existe pro sétimo. Caraca, armadura de ouro, mano. Tirou o poder do c**o, finalmente. Cometa de Pegasus! Pô, muda o ataque aí. Isso aí, a p**a. Os meteoros juntaram-se formando um cometa. O cara tem tempo de pensar nisso ainda antes de sofrer o golpe. Eu quero ver essa armadura aí, véi, no live action. Deus, faça um milagre. Me dê uma esperança. Me dê uma chance! Que Deus, cara. Você tem que especificar. Tem muitos deuses aí. Que merda é essa, mano? São os signos do zodíaco que estão em volta do sol. As doze constelações que brilham feito ouro. O cara explicando, véi. Bom, pelo menos esse finalzinho tá mais emocionante, né, cara? Só que foi um pouco ruchado, eu acho. Podia ter mais desenvolvimento. Os filmes clássicos do CDZ envelheceram mal. Ah, até que esse envelheceu bem, véi. Ficou meio meme, mas ainda é bom. Se eles tivessem pegado mais tempo pra desenvolver, tipo, uma hora e meia de filme, ficava melhor. E onde é que se encaixa esse filme na cronologia, véi? Será que é no finalzinho lá do anime? É filler? Não precisava nem ter assistido isso, então. Não era do zodíaco, mano? Mas a trilha, pelo menos, a trilha sonora desse filme é muito boa, véi. Os caras mandaram bem na escolha. Mas e os cavaleiros de ouro que foram mortos? Bom, ninguém ligava pra eles mesmo, né? Os importantes são esses aí, ó. Esses cavaleiros. Olha o casal, chat. Que lindos, véi. Caraca, mas essa Saori, meu irmão, que comissão de frente, cara. Poxa, vai acabar assim? Caralho. São irmões? Ah, irmã? Ah, tá, véi. E aí O que é isso?